Pessoal, iniciando então a nossa questão de número 96, ela foi cobrada no concurso da Defensoria Pública da União no ano de 2010. Tudo bem? Essa questão, pessoal, ela exige do candidato então que analise as assertivas corretas, vê se elas são corretas ou não. É uma alternativa, é uma questão de certo ou errado, não de múltipla escolha. Tudo bem? Então vamos lá. No que diz respeito às vítimas de abuso de poder e da criminalidade e ao uso da força e de arma de fogo pelos Estados, julgue os itens que se seguem. Consideram-se vítimas de abuso de poder as pessoas que, individual ou coletivamente, tenham sofrido prejuízos, nomeadamente atentado à integridade física ou mental, sofrimento de ordem moral, perda material ou grave atentado aos seus direitos fundamentais. Como consequência de atos ou omissões que, embora não constituam ainda violação da legislação penal nacional, representam violações das normas internacionalmente reconhecidas em matéria de direitos humanos. Pessoal, essa alternativa aqui está corretíssima porque ela está de acordo com as resoluções da ONU. Portanto, as normas e diretrizes da ONU consideram vítimas de abuso de poder a toda pessoa individual ou coletiva que sofrem atentado à integridade física ou mental, sofrimento de ordem moral ou até mesmo violação a direitos fundamentais. Portanto, essa alternativa está corretíssima. Dois, de acordo com o direito internacional, uma pessoa que tenha sofrido atentado aos seus direitos fundamentais somente pode ser considerada vítima da criminalidade se o autor da violação tiver sido preso, processado, declarado culpado ou pelo menos identificado. Pessoal, pelo contrário, a palavra somente aqui, ela prejudicou o conteúdo da assertiva de número 2. É perfeitamente possível alguém, um grupo ou uma coletividade ser considerado vítima mesmo que não tenha sido identificada a pessoa, mesmo que não tenha sido presa a pessoa. Portanto, essa alternativa 2, o agressor, não tenha sido preso o agressor. Portanto, essa alternativa 2, ela está incorreta. E por fim, a assertiva de número 3. Segundo determinação das Nações Unidas, acerca do uso da força, os governos devem garantir que a utilização arbitrária ou abusiva da força ou de armas de fogo pelos policiais seja punida como infração penal nos termos da legislação nacional. Pessoal, essa assertiva está corretíssima. Ela é verdadeira. As Nações Unidas, em vários protocolos acerca da utilização e uso da força por agentes públicos, coloca que impõe aos Estados-membros das Nações Unidas uma política de punição a agentes públicos que se valem de uso da força imoderada e de arbitrariedade para imposição da ordem. Portanto, força arbitrária e fora dos parâmetros estipulados pela lei devem ser punidas, devem ser criados tipos penais próprios para excesso praticado por policiais, servidores e serventuários do próprio Estado. Portanto, essa alternativa está corretíssima. Logo, pessoal, em questão 96, a assertiva 1 e a assertiva 3 estão corretas.